Olá a todos, muito boa tarde, sejam aqui bem-vindos ao canal do Observador do Tempo, quem fala é Marcos Boldrini Nessa tarde muito, muito úmida e com chuvisco do dia 14 de março Agora são 13h30 da tarde e eu estou falando aqui do bairro Chácara das Pedras Num ponto mais alto do bairro, aqui a altitude é perto dos 80 metros Temperatura agora de 22 graus e um décimo e a umidade está em 94% Então olha só aqui o gramado, é aquela umidade típica do chuvisqueiro Não chega a ficar totalmente encharcado assim, com aquelas poças e tudo mais Muito úmido o dia de hoje, parece um dia de inverno Mas estamos aí no dia 14 de março, então estamos a 5 dias, 6 dias do outono E é um dia de outono, mas sem frio Essa umidade que chama a atenção, ela mantém a temperatura bastante estável Ontem eu tive máxima de 20,9, então foi a máxima mais baixa em março desde 2013 E hoje a mínima ficou em quanto? 20,1, quer dizer baixou 8 décimos da máxima para a mínima de hoje Então 20 graus e um décimo do bairro Chácara das Pedras e 19,5 de mínima No Jardim Botânico onde está o Inmet E a máxima até o momento foi de 23,9 nas duas estações Então a temperatura não variou 4 graus hoje no Chácara das Pedras Eu estava filmando lá atrás antes aqueles prédios, aquilo lá fica no Morro Petrópolis É no bairro Petrópolis também Então fica essa cortina de chuvisco e muita umidade sobre a cidade de hoje Começou a chuviscar ali perto do meio dia e até agora não parou Então o destaque hoje é a umidade gente Tudo molhado Ruim de secar roupa né O pessoal gosta de lavar roupa ou precisa Hoje é o dia que não é apropriado não Essa é a elevação da temperatura, uma elevação leve né É em função do enfraquecimento do ar frio e o tempo fechado Devido ao vento sudeste Que vem acumulando umidade aqui no continente Junto também a área de estabilidade A linha de estabilidade que a frente deixou Sobre Santa Catarina e o Paraná E na retaguarda está aqui a região de Porto Alegre com essa umidade Né É acumulada junto a essa linha de estabilidade mais ao norte Então se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau